E os moradores do Timbé tem muitos motivos para comemorar. Foi entregue à comunidade a pavimentação asfáltica do bairro. E mesmo debaixo de muita chuva, o público prestigiou a solenidade de entrega desta obra. Eu estive presente, confira a matéria. Nem mesmo a chuva que caiu durante toda essa sexta-feira fez com que os moradores do Timbé ficassem em suas casas. Eles vieram participar da inauguração oficial da pavimentação asfáltica do bairro. É uma importante obra, uma obra esperada há muitos anos na nossa comunidade. A gente tem esse agradecimento à administração. É uma obra que vem valorizar a comunidade. Nossas casas serão os terrenos aqui valorizados. Infraestrutura é uma obra que vai, além de tudo, trazer saúde para a comunidade. Porque a gente tinha muito trabalho com lama, buraco, poeira. Então é uma obra há muitos anos esperada que vai trazer muitas benefitorias para a comunidade. É uma obra importante para essa comunidade, para todo o vale do Rio Tijucas. É um presente nos 154 anos de emancipação político-administrativa que nós trouxemos para cá. É um sonho realizado. Então, quando se realiza sonhos, com certeza a gente fica feliz. É como se nós vivêssemos aqui. O ex-presidente do Badesc e ex-prefeito de Blumenau, João Paulo, também participou da solenidade. E falou sobre a importância desta obra. A questão da pavimentação, a diferença que faz na vida das pessoas, a melhoria de qualidade de vida, realmente é muito grande. Só quem convivia com a poeira e com a lama aqui é que sabe dizer. Então, o Badesc, como órgão do Estado preocupado com o desenvolvimento de Santa Catarina, consegue aqui cumprir a sua função de apoiar as prefeituras e trabalhar nas comunidades e, com isso, melhorar a vida das pessoas, que é o nosso objetivo. É um momento de muita realização pessoal, como partidário, como uma pessoa que ama Tijucas, que teve a oportunidade de administrar a Tijuca por oito anos. A gente fez um grande trabalho, deixou obras encaminhadas, importantes, a gente conseguiu fazer o sucessor. A Tijucas não parou e o Valério está dando continuidade com muita determinação, com muito zelo, com muito capricho, com muita objetividade nas obras que a gente deixou encaminhada. E ele está buscando muitas obras a nível de governo do Estado também, a nível de governo federal, a nível de parcerias, de emendas parlamentares, de emendas de nossos senadores. Então, o Valério está trabalhando muito forte para atender a comunidade de Tijucas, que é uma comunidade que merece todo o nosso trabalho, toda a nossa atenção e todo o nosso carinho. Uma excelente obra, uma obra de tal importância para a Bahia do Timber, que é uma comunidade tão antiga e tão importante, que está na economia do município. E isso era um sonho acalentado muitos anos por eles, porque o Timber, Júnior, é a antiga estrada estadual, antes da Bairro 101, esse era o trajeto que se fazia. O progresso por aqui passava. E nos anos 60, com o advento da Bairro 101, a comunidade amorteceu, vamos assim dizer, mas a comunidade continuou viva, trabalhando, acreditando. E no dia de hoje, com um trabalho muito grande que nós fizemos desde o ano passado, para que conseguisse viabilizar recursos no sentido de fazer esta obra acontecer na estadada. Para a administração, juntamente com a comunidade. É um momento de muita alegria, de muito prazer, de agradecimento. Acima de tudo, pela paciência e compreensão da comunidade. E nós saímos daqui felizes pela missão cumprida. Mesmo com chuva, a comunidade compareceu para prestigiar. Mesmo com chuva, a comunidade veio. Saberíamos de que se o tempo melhor, com certeza havia participação maior. Mas, de certa forma, nós contamos com um grande público aqui, pessoas que reconhecem. E sei que outros que gostariam de estar por um motivo ou outro, e também pela chuva, não pudessem fazer presente. Mas levo aqui o meu abraço, o abraço fraterno do Valer, da administração municipal de Tijuca. E que nós, de mãos dadas, possamos construir mais obras, mais ações, tanto no Timber, quanto no município de Tijuca. Obrigado. 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 Obrigado.